Versão Brasileira, Herbert Richards Você nunca vai conseguir me pegar, Monthroque! Eu detesto contradizer que fosse Airsoft, mas eu já consegui. Considere-se preso. Isso é o que você pensa. Também sei fazer mágica, sabia? Adeus, Monthroque. Cargue e eu. Estamos indo para a Eternia para ver a Bruxa Aranhosa, a minha colega de bruxaria. Eternia? Bruxa? Não, 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 não vai não, não vai não. Volta aqui. Não, 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 você não pode, não deve. E eu vou impedir você. Minha nossa, eu estou indo pelo caminho errado. Pare! A nossa mágica deu certo. Minha nossa, você parece com uma bruxa. Ah, por acaso você seria Aranhosa? Ah, sim. Hum, quem mandou eu perguntar? Fale logo. O que foi que você fez com as drogas? Ah, eu, o que foi que eu... Ah, eu lhe garanto, mas também que eu não... Não se preocupe, Pacado. É somente um trovão. Eu sei, mas se ele estiver vindo cá pra dentro, eu vou-me embora. Puxa, está igualzinho a última vez em que meu tio e Montrock veio aqui. Ele sempre vem desse jeito. Oba! Toca. Montrock atrapalhou a minha mágica outra vez. Ah, é você, Asrock. Você é o mago ruim, não é? Como se atreve a vir para a Eternia? Eu vou para onde eu quiser. E eu vou me encarregar dele, Adam. Verdade. E se eu me encarregar de você, Pileia? Ah, eu acabei de me lembrar que tem um compromisso. É prazer em conhecê-lo, Asrock. Acho que já está na hora do Asrock conhecer um grande amigo meu. Pelos poderes de Grayskull. E agora é hora das apresentações. He-Man? Adivinha quem eu prendi debaixo da toalha da mesa? Bom trabalho, corpo. O seu tio Montrock ficaria orgulhoso de você. É, ele ficaria sim. Ficaria? Chamarei meus guardas para prenderem o bruxo Asrock. Não tenha tanta pressa. Pare aí, Asrock. Pare você, He-Man. Para o castelo da Lenhosa. Cargue. Depressa. Bom, pelo menos ele foi embora. E eu que pensei que fosse meu tio. Um momento. O seu tio Montrock estava seguindo Asrock. Mas se Asrock aterrissou aqui por engano... O tio Montrock deve ter aterrissado... Isso mesmo, no castelo da bruxa. O que é que nós estamos esperando? Para a montanha mística e depressa. Tudo isso é culpa sua, Montrock. Você vai pagar por isso. Com muito prazer, Aranhos. É só por na minha conta. Você vai ver. Assim que o Asrock e eu juntarmos nossas forças... Nós seremos invencíveis. Ah, é? Pois, neste caso, eu acho que chegou a hora de acabar com você. Como foi que você fez isso? Ah, você esqueceu, minha cara. Que eu também sou mágico e muito bom. Por sinal, modéstia à parte. Ei! O que você está fazendo? Deixe-me sair daqui. Ah, infelizmente, tenho que encontrar o corpo e o He-Man. Oh, Doc! Volte aqui agora mesmo! Não, até que eu encontre os meus amigos. Não se preocupe, Aranhosa. Não vou demorar. Lá está ele. O castelo da Aranhosa. Deixaremos o turbo móvel aqui e prosseguiremos a pé. Ei, parece que é o He-Man, Tila e corpo. Timon Rock, que prazer em rever o senhor, puxa. Hum, eu sinto também muito prazer. Ahem, eu, é, eu detesto interromper esta reunião tão alegre, mas é que... Já sei, estão procurando o As-Rog. Bom, vieram ao lugar certo, vejam. Chegamos bem a tempo. Vamos pegá-lo, não é de tio. É claro, é sem dúvida nenhuma, meu sobrinho. He-Man, você na frente. Ora, sem dúvida você demorou um bocado pra chegar aqui. Você deve isso à sua mágica de araque. Foi a interferência de Monthrock. E agora tire-me daqui. Então, ele esteve aqui, aquele baixinho. Esteve. E agora? Vamos unir nossas forças antes que ele volte com o He-Man. Eu concordo. Se o He-Man e o Monthrock se juntarem, nós teremos uma grande surpresa pra eles. A julgar pelas aparências, o As-Rog e o seu monstro estão nos esperando. Ótimo. Espere só até me verem em ação, tio Monthrock. A minha mágica está mesmo super boa. Ótimo, corpo, meu sobrinho. Mas tenha cuidado que o As-Rog e a Aranhosa são uma dupla perigosa. Pois é bom eles terem cuidado comigo e com o meu tio. Vamos, demônio. Pode logo. Vamos unir nossos poderes ou eu vou ter que fazer isso. Morda sua língua, bruxa. Nossos poderes vão ser unidos, sim. Mas com você, como minha escrava. Agora está sob meu domínio. A linha mágica é sua. Isso. Assim está bem melhor. Agora eu continuo sem você. Tag, procure He-Man e Monthrock e traga os dois pra mim. Cuidado aí, pessoal. Essa é a minha chance de fazer alguma coisa por minha própria conta. Um pontinho para Monthrock. O meu tio vai ficar bem orgulhoso de mim. Nossa, olha só pra isso tudo. Abracatimba! Puxa, olha só. Raios mágicos. Será que ainda está funcionando? Só tem um jeito de descobrir. Funcionou! Agora chega, Carg. A brincadeira acabou. Ah, isso é que eu chamo de mágica olímpica. Cadê o gorpo? Ele sumiu. Eu sinceramente espero que ele não tenha ido atrás do Asrog sem nós. Mas a coragem é característica da família. Entretanto, gorpo! Venha, vamos procurá-lo. Antes que seja tarde demais. Aranhosa, dê um pulo até o seu depósito e traga aqui o seu bastão mágico. Sim, mestre, eu obedeço. Pare de crescer, entendeu bem? Eu estou ordenando, não está me ouvindo? Pare de crescer. O que é que está vendo aqui dentro? Quem é você? Quem? Eu? Euzinho! O que é que está fazendo com o meu bastão? Fale alto! Não estou ouvindo nada! Não está? Então eu acho melhor mandar examinar esses seus ouvidinhos. Onde é que pensa que vai? Olha essa. Se não é o sobrinho atrevido daquele idiota do motorcólogo. Olha aqui. Meu tio não é idiota. Ele é o maior mágico que existe. E não é somente isso. Ele me ensinou quase tudo aquilo que eu sei. E tem mais uma... Cala a boca! Quer dizer que o motorcólogo ensinou a você, não? Pois eu quero ver o que você aprendeu. O senhor quer ver o que eu aprendi, é? Não se preocupe, Corpo, que eu já estou a caminho. Corpo, onde está você? Pelas galáxias, eu percebo a aproximação dos nossos inimigos. Eu vou esperar pelo Monte Rock. E Man e Tila são seus. Muito agradecida, mestre. O que é que você acha? Bom, por algum motivo, eu tenho a impressão de que ninguém vai abrir o portão se nós batermos. Por isso, eu simplesmente vou ter que abri-lo sozinho. É só até aí que vocês vão, Rimer. Tem certeza? Ei! Ponha já isso no chão! Seja feita a sua vontade, Aranhosa. Você ainda vai pagar por isso? Não! Corre! Pegue-a! Tila, cuidado! Me solta, seu urubu desenvolvido! Tenha calma, Tila. Deixe comigo. Você chegou bem na horinha, Rimer. É, acho que tem razão. O que acontecerá se ele resolver crescer de novo? É melhor encontrarmos o Monte Rock depressa. Só espero que a bruxaria dele possa manter o Carg pequeno. Rimer! É você? Ah, eu não consigo encontrar o corpo. Estou muito preocupado. Pois eu estou preocupado é com isto. Hum, eu sei do que está falando. Deixe comigo. Não cresça, não cresça, não cresça. Ei, perlim, pim, pim, pim. Perlim? Pimpim? Que espécie de palavras mágicas são essas? Deram certo, não deram? Boa pergunta. E agora é preciso encontrar o corpo antes que... Antes que... Antes que o Asrog o encontre. Obrigado. Ha! Acontece que eu já o encontrei. Eu quero apresentar o novo corpo. Sobrinho, o que ele fez a você? Eu sou um grande mágico agora, Timon Trot. Eu quero observar. Hum? Cuidado! Ha! 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 Qual é o problema, meus heróis? Será que o meu pequeno mágico é demais para vocês? Então, mestre, como foi sobre isso aí? Muito bem, escravo. Por que lançou esse encanto sobre ele, seu... Moat Rock, espere. Você pagará por isso? E vocês todos pagarão por isso. Corpo, retire o bastão. E mostre ao seu tio a sua verdadeira mágica. Corpo! Não, em mim, não! Hey, man, faça alguma coisa. Não, não, não! Deixe que eu cuido disso. Agora, Corpo, lembre-se que eu lhe ensinei somente a boa mágica. Agora, pergunte a si mesmo. Isso é bom ou é mal? Pense, Corpo, pense! Corpo, faça o que eu mandei! Você já foi longe demais. Por favor, titio, eu tenho que mostrar ao senhor que eu sou um grande mágico, igualzinho ao senhor. As-Rog disse que eu sou. Ele disse. Então, haja, agora! Está me ouvindo, Corpo. Eu estou lhe ordenando. Ei, Heyman, que tal uma carona? Com muito prazer. Olha o que é que ele pode... Aê! Corpo, acabe com todos. Agora, Corpo, eu acho que isso já foi suficiente. Mas eu tenho, eu tenho que mostrar ao senhor que eu estou bem melhor. Porque de que jeito, de que jeito o senhor vai saber? Ah, isso não importa, Corpo. Eu, eu gosto de você, quer seja um grande mágico ou não. Não é com o seu poder que eu me preocupo. E sim com você. Só com você. O senhor está sendo sincero? De verdade? Não dê ouvidos a ele. Eu ofereço a você os poderes do universo. Corpo, o amor é a força mais poderosa que existe. Nós, eu e você, sentimos isso um pelo outro. Você é realmente meu sobrinho favorito. Sou? Isso mesmo? Mas é claro que é. Você não sente isso? Sentir o quê? O amor, Corpo. Se você o sente, então você o tem. Puxa, eu estou sentindo, eu estou sentindo mesmo. Eu amo todo mundo, eu amo todo mundo. E principalmente o senhor. Eu estou tão contente, tão... O que foi? Pensando bem, qualquer um que possa quebrar o encanto de Asrog por seus próprios meios deve ser um mágico poderoso, é ou não é? Ora, eu sou, não precisava falar assim. Bastão, retorne as mãos de seu mestre. Eu sabia que tinha que cuidar disso pessoalmente. Hey, man! Ah, não! Estou liquidado. Liquidado é o... Amor. Amor, Asrog. A-M-O-R. Puxa, querido tio. Preciso ir embora tão cedo? Ah, infelizmente sim, Corpo. Eu tenho que levar esses dois de volta à trola para uma cela à prova de mágicas. Até breve, tio Montrock. Eu amo muito o senhor. Eu também amo muito você. Valdeci-la a todos lá em casa. Que mágico espetacular que você é. Hã? Vocês ouviram isso? O que ele disse? Puxa vida, eu estou tão contente que poderia até explodir. É, isso é o que eu chamo de mágica. Eu acho que eu fui longe demais. E aí E aí E aí E aí E aí